O Jornal O Jornal O Jornal informa O Jornal informa Um Celular Um Celular Um Celular Toca A Cadeira A Cadeira A Cadeira é Confortável A Cadeira é Confortável Um Caderno Um Caderno Um Caderno Enche Um Caderno Enche O Vento O Vento O Vento Sopra Forte O Vento Sopra Forte Uma Estrela Cadente Uma Estrela Cadente Uma Estrela Cadente Cruza Uma Estrela Cadente Cruza A Praia A Praia A Praia É Ensolarada A Praia É Ensolarada Um Avião Um Avião Um Avião Um Avião decola Um Avião decola Sorriso Sorriso O Sorriso Ilumina Um Abraço Um Abraço Um Abraço Um Abraço Um Abraço Conforta Um Abraço Conforta Liberdade 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 é Essencial Liberdade é Essencial Um Projeto Um Projeto Um Projeto Um Projeto se Concretiza Um Projeto se Concretiza O Silêncio O Silêncio O Silêncio Acalma O Silêncio Acalma O Silêncio Acalma Uma Lágrima Uma Lágrima Uma Lágrima Uma Lágrima Uma Lágrima Cae Dança 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 Bicicleta Embriaga Uma Bicicleta Elétrica Uma Bicicleta Elétrica Uma Bicicleta Elétrica Avança Uma Bicicleta Elétrica Avança O Deserto O Deserto O Deserto O Deserto é Árido O Deserto é Árido Uma Ilha Uma Ilha Uma Ilha Paradisíaca Uma Ilha Paradisíaca A Planta A Planta A Planta Cresce A Planta Cresce Abreviar Abreviar Uma Ponte Conecta Uma Ponte Conecta O Perfume O Perfume O Perfume O Perfume Cativa O Perfume Cativa Uma Ponte Conecta Uma Gota D'Água Uma Gota D'Água brilha. Uma gota de água brilha. Mel. Mel. Mel é doce. Mel é doce. Um violão. Um violão. Uma guitarra soa. Uma guitarra soa. O castelo. O castelo. O castelo impressiona. O castelo impressiona. O castelo. O castelo. O castelo. O castelo. O castelo. O castelo. Obrigado.